Oi gente, tudo bem? Sou Ivan aí, tô com vocês aí pra tá conversando com vocês. Eu percebi aí que muitos amigos meus, muitas amigas minhas, estão faltando confiança na vida, né? Estão um pouco tristes no relacionamento, com dificuldade aí de arrumar uma namorada, um namorado. Precisando de autoconfiança, de alegria. Eu tenho a solução. Desses seus problemas. Perfume contra tipos Adlux. É uma fragrância importada. É uma fragrância doce. Uma fragrância madeirada. Pra você alegrar seu dia. Pra você melhorar seu relacionamento. Pra você ter autoestima na vida, que isso é muito importante nos dias de hoje. Entendeu? De repente aí você quer pegar aquela gatinha que você tá pra querendo no Whatsapp, no Facebook. Entendeu? E você aí menina, tá pra querendo aquele rapaz no Whatsapp, no Facebook. Aqui ó. Aqui a solução aqui pra você ser feliz. Entendeu? O perfume ele te dá autoestima, ele te dá alegria. Você ficar bem no seu dia a dia, no seu trabalho. E além de tudo, você fica feliz. Entendeu? Eu tenho diversas aí fragrâncias importadas. Eu tenho o Ferrari Black. Eu tenho o 212. Eu tenho o Dolce Cabana. Entendeu? Eu tenho perfume pra noite. Perfume cítrico por dia. Essa oportunidade aí ó. Eu tô trazendo a oportunidade pra você. Levantar a sua autoestima. Um abraço aí. Fica com Deus gente.